Te Dei o Meu Amor Agora que eu tô bem, cê quer voltar pra mim Então valeu te ver, assim, pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver, sofrer o que sofri, chorar o que chorei Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Tô bem melhor, alguém no seu lugar Me faz feliz e sabe me amar Então valeu demais te encontrar Então valeu, mulher Te Dei o Meu Amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor da lágrima rolar Agora senta aqui, você vai escutar Tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar Ao encontrar você, eu me perdi de mim Por que que fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim Agora que eu tô bem, cê quer voltar pra mim Então valeu te ver, assim, pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver, sofrer o que sofri, chorar o que chorei Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Tô bem melhor, alguém no seu lugar Me faz feliz e sabe me amar Então valeu demais te encontrar